Muita coisa pode acontecer em um minuto Wiki, como 60 segundos de tudo o que acontece nos projetos Wikimedia. Ao mesmo tempo que leva para responder quais são os projetos de conhecimento livre que a Fundação Wikimedia apoia. Isso pode te surpreender, mas a Wikipédia é apenas um dos 14 projetos Wiki. Existe também a Wikimedia Commons, a maior biblioteca multimídia de utilização gratuita do mundo, que inclui imagens, fotografias e sons do mundo inteiro. E o Wikidata, uma base de dados para os projetos Wikimedia que é aberta e gratuita, com arquivos que pessoas e máquinas podem ver, editar, selecionar e usar. MediaWiki, o software Wiki gratuito e de código aberto que alimenta a Wikipédia e outras páginas, desde cultura pop até a pesquisa sobre câncer. Não podemos esquecer a WikSource, uma biblioteca gratuita de textos originais e documentos históricos, de poesia a registros governamentais, ou Wikilivros, livros didáticos e gratuitos que todos podem editar. Existem também projetos Wiki para notícias, recursos educacionais, definições, citações, espécies, viagens e coordenação de projetos. E esses são os projetos de conhecimento livre operados pela Fundação Wikimedia em apenas um minuto.